Vamos iniciar o nosso evento de hoje, sobre a organização do FICA, nos seminários sobre reconversão produtiva. Hoje vamos começar constituindo nossa mesa. Eu gostaria de convidar o Carlos Henrique Lortz, representando a presidência do nosso presidente do BRDN. O Álvaro, representando aqui a CEPLAG, o Delmar Bates, representando a Batac, o nosso vice-governador deveria estar presente, mas com a viagem do nosso governador para o Rio de Janeiro, ele também está atuando como governador do Estado, então não pode estar aqui presente, então eu também me convido para passar a mesa, vocês podem gostar aí também de falar um pouquinho do evento, do início agora, que a gente poderia até falar, então aí vou passar agora, só podemos passar assim. Bom, podemos passar a palavra inicialmente para o Carlos Henrique Lortz, presidente do BRDN. Bom dia, bom dia, Dalmir e os demais colegas aqui da mesa, os presentes aqui nesse evento. O banco é apoiador do evento desde o seu primeiro momento, quando faz essa solicitação para que nós pudéssemos ir a nos juntar a esse evento, e com o tempo, ou seja, com uma modelagem dele, e ficou cada vez mais claro que esse apoio que se dá não apenas suporte e uso alto, quando faz para esse tipo de situação de evento, mas também eu sei que um técnico do BRDN, aliás, um técnico de grande qualificação será um dos palestrantes aqui do evento, e fico muito feliz com isso, por uma simples razão temática desse seminário, e a atuação concreta, diária, do BRD como financiador do investimento produtivo na região sul, e evidentemente no Rio Grande do Sul também, é uma enorme área de interseção. O banco é um financiador de cooperativas agropecuárias há longo tempo, no estado do Paraná, isso teve um papel, jogou um papel decisivo, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, no crescimento das cooperativas agropecuárias naquele estado. Aqui no estado, para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de uma centena e meia de cooperativas agropecuárias, dívidas, entre aspas, empresariais, e o banco é financiador de algo como um terço delas, onde sempre dá uma seleção, eu sempre fico a imaginar que o banco selecionou as melhores, do ponto de vista do crédito. E isso dá ao BRDN, essa sua condição de ser um financiador creditício, no meio de crédito, de investimento e no longo prazo, e essa presença dele no financiamento das cooperativas, dá ao banco, porque eu chamo de um conhecimento trágico, ele não está sistematizado, e que é muito interessante, eu não faço minha culpa que não tem mais alguém do banco a assistir esse seminário, mas já havia comentado com o pai, foi ali há pouco também, que seria muito interessante que ele pudesse ir ao banco para conversar sobre isso aí. Então eu vejo essa enorme interface, e ao vê-la também, para concluir aqui, porque eu não sou pai em revista do evento, eu só estou assim, fazendo considerações das impressões iniciais e parabenizando a FE pela realização desse importantíssimo evento, pelo temário e pela qualidade das pessoas que vêm aqui falar com vocês, é que nós temos percebido lá no BRDN, e eu particularmente nesse trabalho recente de retorno ao banco, que a situação de uma grande agente desse tema, que é a reconversão produtiva, que são as cooperativas agropecuárias, a situação delas no Estado, está naquele limiar que exige algum tipo de definição mais clara sobre suas estratégias. Então é interessante ver como esse tipo de preocupação aparece em vários pontos no Estado, não só no âmbito do governo, do aparelho estatal, mas também no próprio sistema do BRDN, no governo federal, e é isso que nós estamos aqui fazendo, a mim preocupa evidentemente não apenas o conhecer, mas saber que desse conhecimento a gente consiga definir melhores políticas públicas, o que não é simples, e não é simples por várias razões, uma delas está lá escrita no excelente texto de referência desse encontro que foi dirigido pelo Paiva, que o Estado não é o Estado, o Estado no seu interior, quem de vocês aqui já tem, em qualquer governo, participado em processos decisórios para a formulação e execução de política pública, sabe das dificuldades a que eu estou me referindo, e que ela, por si só, já é um tema legal de discurso de mão da frente. Parabéns então ao Paiva, ao Dalmira, a Féé, e eu desejo a todos um excelente debate. Obrigado. Bom dia, queria trazer um cumprimento, os parabéns de nome do secretário, né, do planejamento, da gestão e da participação cidadã, cumprimentar os organizadores do evento, cumprimentar o ali, que são os alfragos, colegas aqui de mesa, que apoiam o evento, cumprimentar o Paiva, os demais colegas aqui da Féé, que organizaram esse evento, e esse evento ele está numa série, né, gente, um conjunto bastante extenso, bastante rico de debates que essa casa vem promovendo, desde o ano passado, né, desde o Dalmira e o Shedder, né, com também uma liderança decisiva do Vitor, né, tem promovido um debate sobre uma riqueza muito grande, né, então esse ambiente de debate é um ambiente necessário para que a gente possa aprimorar cada vez mais o patrimônio que a gente tem de conhecimento e de proposição, no caso específico sobre economia regional, sobre a questão do movimento regional, que, de certa maneira, eu tenho uma excelência nessa casa, né, que a gente não pode pensar um estudo como a Féé, como a Fundação de Economia Estatística de uma Unidade Subnacional do País, sem pensar que é que a gente trata dos temas que a gente trata, seja do ponto de vista do movimento econômico, da política social, da questão agrícola, da questão social, ou de qualquer outra questão, não sejam com qualquer hipótese que a gente tenha temas regionais, por exemplo. Agora a gente está em um ambiente, a gente respondeu a um dos tantos estilos do governo nacional de, do governo federal, né, de promoção das suas políticas, um ambiente aberto, no caso do Rio de Janeiro, a Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que a gente teve a visualizar há poucas semanas aqui em Porto Alegre, vai ter um semana que vem, em que se abre a maior possibilidade de trabalhar um fortalecimento institucional, especialmente o Partido Governo do Grupo Federal, vem trabalhando, e que aqui no Estado também é muito premente a seleção da gente recuperar, a gente tem um processo de fortalecimento institucional na nossa capacidade de planejamento, porque aqui dentro desse novo, vamos dizer, voto do Partido dos 90, simplesmente de gestão de políticas públicas, uma parte toda institucional de inteligência, de capacidades, né, não só diretamente estatais, né, foram, vamos dizer, desorganizadas e que a gente tem que organizar, e essa questão da inserção do Rio Grande do Sul e da região Sul, no, vamos dizer, no conceito da política nacional de desenvolvimento regional, ela se mostra problemática, o próprio ministro teve aqui há duas semanas, reconhecendo isso, quer dizer, que uma tarefa que ele teria, ele teria, inclusive, por vontade expressa da Presidente da República, né, de ter uma inclusão efetiva da região Sul e do Rio Grande do Sul especial na questão de política de desenvolvimento regional, ali, inclusive a Senão, concretamente com a criação da Cine Sul, tem um projeto do Senador Parim já desde 2007, no Senado, mas a questão é mais agora dessa vontade, não ter expressa pelo ministro, que se deram expressa em segundo lugar pela Presidente da República, da gente discutir a nossa questão de fortalecimento nacional, a nossa capacidade de planejamento regional. Então, nesse ambiente que a gente vive, a gente tem a capacidade de ampliar a nossa, enfim, nosso patrimônio de análise e proposição, né, e aqui a gente tem referência, enfim, toda a programação especial de saudável da galera Nilton, né, que nos levou de novo a estudar economia, que hoje está na assessoria do ministro, o movimento agrário, o nosso programa de saúde natural na universidade, o general, enfim, tantos outros participantes de brilho. Esse movimento nosso, ele não é linear, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser agregador. Então, nesse sentido, a gente saluda e paraleliza a todos aqui envolvidos nesse evento. Obrigado, senhor. a reforma, o PSDE, Aldo Seclar, o Presidente do Secretário Guadalupe, o Presidente da Fé, saúde também o Professor Paiva, o Professor Roberto e o Diretor da FACAT, que são participantes desse contexto pela organização do evento. Falando em desenvolvimento regional, eu lembro assim o papel importante que tem nos conselhos regionais de desenvolvimento e a partir da FACAT a gente atua também nos conselhos regionais de desenvolvimento, como a própria Secretaria, Álvaro, o Presidente do Planejamento, o Presidente do Secretário Mota, que é responsável pelo trabalho dos conselhos regionais de desenvolvimento. Então, se nós falamos em desenvolvimento regional, pode ser regional em termos de Rio Grande do Sul ou regional em qualquer outro país, temos que também olhar as micro-regiões do nosso Estado e nós temos 28 micro-regiões que tem particularidades, que tem potencialidades, que tem problemas e a partir dessa realidade regional de cada região, usando uma redundância, nós podemos desenvolver o todo em termos de Estado e também em termos de Brasil. E também falo como diretor-geral de uma instituição de ensino superior, se eu vejo aqui gente representando a Unixuí ou a Unis e outra instituição, qualquer que seja do Rio Grande do Sul, as instituições de ensino superior têm um papel importante nesse contexto. Principalmente as comunitárias, as que nasceram a partir das próprias comunidades comunidades, ou através da união dos municípios, nas suas regiões, ou a partir de iniciativas da própria comunidade, assim como também as nossas universidades maiores aqui de Porto Alegre ou do Estado como um todo. Mas toda instituição de ensino superior na sua região, ela tem uma responsabilidade muito grande, muito grande, a partir da preparação dos recursos humanos, a partir da pesquisa, que seja uma pesquisa aplicada, e isso é importante, que não basta pesquisar, a pesquisa tem que ter objetivos específicos, chegar às pessoas para transformar uma realidade e fazer com que as pessoas sejam mais felizes e tenham uma vida melhor, a pesquisa e a parte de extensão, que faz com que as instituições saiam dos muros da instituição e participem diretamente das comunidades e, por outro lado, tragam a comunidade para dentro da instituição de ensino superior. Então, esse é um papel importante, é uma realidade interessante em Rio Grande do Sul. Eu penso que o FEER, com apoio do PLD, CEPLAG, Papafacato, Unidos, com certeza, farão um trabalho bem importante durante esses dias, tendo olhado os temas e observado também os nomes das pessoas que vão aqui palestrar. Eu tenho certeza de que vai ser um momento muito importante, de muita reflexão, de desenvolvimento também, porque o desenvolvimento realmente acontece a partir das ideias, a partir das reflexões. Então, cumprimentos a todos que a FACAT está sempre à disposição para todo o evento que nós consideramos importante para o desenvolvimento das direções, da região do país e, principalmente, das pessoas que vivem nesse país. Obrigado. Um abraço a todos. Eu queria, antes de passar a abertura e passar para a primeira mesa, gostaria de agradecer a presença aqui ao presidente do Plano de Formas, presidente do IPPE, ao Álvaro, coberta de um amigo lá, da CEPLAG, ao Teumar Bates, e agradecer a parceria na organização desse evento e dos próximos, o Pai vai organizar. Eu queria ficar chamando a atenção, então, o terceiro evento importante, o Pai vai organizar esse ano, todos. Os anteriores com bastante sucesso e esse, certamente, também quer acompanhar os sucessos dos anteriores. São Pai, gostaria de fazer um agradecimento especial ao Pai, gostaria de agradecer também a nossa equipe de imprensa, o apoio das pessoas que ajudaram a organizar o evento por fim, com o próprio vínculo. E agradecer especial ao Pai, digamos, quem é, digamos, a grande razão, que a gente está organizando os eventos e tem instituído o ECDE até voltar a participar de debates públicos sobre a questão do Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro e sobre o desenvolvimento, né? Sistema da melhoria de vida da população da Lucha, que é, digamos, o ponto central do nosso objetivo. Então, fazemos a mesa de abertura, passo a palavra ao Pai, para que dê continuidade e sucesso aos seminários do Pai.